E aí gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem graças a Deus. Hoje vamos fazer pão de calabresa. Aqui toda vez que eu faço é sucesso. Ele fica super fofinho e o recheio maravilhoso. E se você chegou aqui no canal agora e não é inscrito, se inscreva, deixa aquele joinha e ative o sininho para não perder nenhuma notificação, pois toda semana temos vídeos novos. E chega de conversa e bora para a receita. Para dar início ao nosso pão, em uma tigela eu vou adicionar 10 gramas de fermento biológico seco, uma colher de sopa de açúcar. Vamos misturar um pouquinho esses ingredientes e já vou adicionar 240 ml de leite, aquele morninho de mamadeira de criança, tá? Que isso é só para ativar o fermento. Vamos misturar esses ingredientes e já vou adicionar aqui 100 ml de óleo e um ovo. Mistura bem. E agora a gente começa a colocar a farinha aos poucos. Eu separei 500 gramas, tá? Mas o pão é sempre a mesma coisa. Pode usar tudo, pode usar menos ou pode precisar de um pouco mais. Aqui a gente vai misturando e colocando aos poucos a farinha até a gente dar o ponto para sovar. Nessa quantidade de farinha eu vou adicionar uma colher de sobremesa de sal. Agora eu vou entrar com a mão, porque vocês viram que a massa já está mais firme, né? Então com a mão a gente sente melhor a textura dela. Aqui eu já percebi que ela não vai mais precisar de farinha, então eu vou colocar na bancada para já começar a sovar. E lembrando, sempre deixe a massa um pouco mais mole para você sovar, que é mais fácil e o pão fica mais fofinho. Aqui eu vou sovar em torno de 10 minutinhos. Já sovei a massa por 10 minutinhos, agora eu vou fazer uma bolinha. E olha a textura dessa massa, como ela fica lisinha e super fofinha. E é uma massa muito fácil para sovar, tá? Agora a gente volta ela para aquela tigela que a gente fez a mistura no começo, polvilha um pouquinho de farinha e vamos deixar ela aqui crescendo até ela dobrar o volume, tá? Isso em torno de uma hora, mas vai depender da temperatura da sua cidade. Vou deixar ela aqui descansando, assim que ela dobrar o tamanho a gente volta para dar continuidade. Agora que já se passaram 50 minutos, olha como a minha massa cresceu bastante. Mais que dobrou, né? Vou polvilhar um pouquinho de farinha aqui na bancada e vou abrir ela, tá? Agora que eu já abri um quadrado, né? A gente vai passar molho de tomate. Um pouquinho em quase toda a massa. A gente vai deixar um centímetro só, um pouquinho mais em cada beiradinha para a gente conseguir fechar a massa depois. Aqui nessa tigela eu tenho uma calabresa ralada, um tomate pequeno sem a semente uma cebola pequena bem picadinha e um pouco de orégano. Para mim esse recheio é perfeito. E vamos colocar por toda a massa, deixando só aquela beiradinha mesmo. E agora que a gente já espalhou toda a calabresa, eu vou adicionar 200 gramas de mussarela ralada. para o recheio ficar mais maravilhoso ainda, né? Agora a gente vem enrolando a massa como rocambole e dando uma leve apertadinha nela. E agora a gente pega essa sobrinha. da massa e vai puxando pra cima e dando pequenas apertadinhas. E sempre essa parte da emenda você coloca pra baixo na forma, tá? Pra não correr o risco de abrir. E agora eu coloquei aquela na forma untada com margarina. Vou colocar um paninho por cima e vou deixar ela descansar por 20 minutos. Agora que se passaram 20 minutos a gente vem com uma gema batida. É uma gema com um pouquinho de água só e vamos pincelando em cima com delicadeza, tá? Vamos apertar o pão só passar aqui pra ficar aquele douradinho bem bonito no pão. E pra dar mais um charme vou colocar gergelim. Gente, meu forno já está ligado, pré-aquecido a 180 graus, tá? Faltando 5 minutinhos pro descanso do pão eu já liguei o forno a 180 graus. Agora é só levar essa delícia lá em torno de 30 minutos até ele ficar bem douradinho por cima. que ele vai estar pronto, tá? E esse é o resultado final do nosso pão. Gente, olha como ele fica lindo e grande, né? Agora vamos cortar pra gente ver essa delícia por dentro. E olha esse pão, gente. Deixa eu ver se ele tá bom realmente e dá mais água na boca em vocês. Hummm... Gente, ele fica maravilhoso, super fofinho. Corre pra cozinha e vai fazer esse pão que você não vai se arrepender. E se você gostou desse vídeo não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito deixar aquele joinha que pra você não custa nada e pro canal faz toda a diferença ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e até o próximo vídeo que eu vou ficar aqui com essa delícia. Tchau! Tchau!